Falei meus amigos, tudo bem com vocês? Mano, deixa eu arrumar aqui rapidão, pera aí, aí... Mano, iniciando mais um vídeo aqui no canal, o título do vídeo é Um Lugar Silencioso Parte 2 Não é parte 2 de vídeo, mas parte 2 de filme, tá ligado? Mano, assisti o filme, que filme... Mano, assisti hoje o filme, mas eu vou postar amanhã, tá? E mano, filme nervoso, é meio que a junção... É muita coisa, é muito top, o filme é muito louco, velho De alienígenas e tal, de ET e tal, aí o bagulho é louco, esquece, tá ligado? Mano, o filme começa mais ou menos assim, ele conta a história, como era antigamente e tal, e como tá hoje, tá ligado? Aí o bicho, mano, o bicho é o seguinte, se você fizer barulho, você morre, tá ligado? Então, o filme todo, eles são... É tipo o Bird Box, sabe? Você tem que falar bem quietinho, velho, com o pé pro pé, pra não fazer som, pra não fazer barulho, porque senão o bicho te mata, velho E esse é o filme... Mano, procure aí, mano, e assista, o Lungares tem suas parte 2, pra você ter uma ideia, cara Porque é muito louco, isso é louco, é nóis, tamo junto